J Bursa, tá gravado? Decliffe Daniel Macedo, baby Freestyle 16 Sei que apertas, continuas com inveja Pra resolver é bem simples, igreja Vi contra mim é um perigo, não tenta É tipo andar zero horas no kazenga Eu sou niga, como as dicas acreditam Rapam no school, não popam na escrita Atrás falam bué, a frente é da um gás Até encher a botija Se assunto não é dinheiro, tô fora Tipo Gilmaro, fora dos tunesas Orgulho tipo Mandela, mas antes parecia Geriça Israel na cabela Porque eu trago duplos bem formados Que até parecem que fizeram mestrado Sempre que canto, eles sabem que eu sou estrago Então a velula me chama em Bolsonaro E os putos temem de medo Quando eu chego, eu pregunto também My life com o que eu escrevo Dizem que me comporto mal Eu só levo rap e comida de ontem Eu aqueço Tô na via, tipo as tias da Zunga Bato tipo o Jacksland, as Capuccas Beat, só gosto de comer sozinho Desde a infância, nunca gostei de bater cuda Não tá feio pra tentar competir Não sou jimbongo, não tenta confundir Moui, te dou com 37 de tijolo Vais pensar que eu amo doente E se eu ta ameaço com um macano cortado Vamo ver a tua reação Nigga, vai pedir perdão Espera que eu ajude da conscienção Tentas vir contra esse quem te mandou Veja só como é que eu fortalejo Tu és ganda bolo Tipo do casamento da filha do Nandô Os bifes que manda E são mais ignorados do que os anúncios no YouTube As damas dizem que um gajo é bem nice E eu nem escrevo vendo perfume Vou abrir uma casa de prostituição Tenho rimas muito fodidas Morreu bem pesado O fitos agora vou passar cobrar por saliva Os que vão apanhar já não vão devolver Porque tamo a deixar cair tudo Como é que tu estás perdido no tempo Se teu grupo é que está confuso Diziam que eu não ia ser nada Mas entrei no game tipo os langas na banda Amobrada Já não lanço bem eu lanço pedra Porque o flow mata quem mata Flow tá levado e de ovo Pra mim não me importa ser frito ou cozido Comigo não avanças capotas E tentas encostar acabas aflito MC com marca tobo que esquadra Mada foca falas muito E quando o clasta mata fracos E deixa os fortes comigo Entrei muito rápido nisso Porque trouxe mambo que muitos não trazem Eu rapo tão rápido Que fico sem tempo Devo es fazer la minagem E não se atrapalha com a fama Porque ela não é nada no fundo No fundo Eu como bitch de verdade Esses manos estão com medo Gudo 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 Ah Gudo Gudo